Ei meninos, venham cá um minutinho que agora o papo é com vocês. Me respondam uma coisa, em time que tá ganhando, se mexe. Vocês arriscam muito pouco na hora de montar as produções e acabam caindo na mesmice, no lugar comum. Sabia que dá pra você ter um estilo e mesmo assim você arriscar propostas diferentes? Por exemplo, o tênis é um tipo de sapato, certo? Mas existem vários tipos de tênis. Esse aqui azulzinho, por exemplo, da Alpanka, é numa cor clássica que nunca sai de moda e ao mesmo tempo tá em alta. Ó, tem um forninho lustrado, super mata e uma proposta bem despojada. Esse aqui da Adidas tem uma cara bem esportiva, né? E a cor dele verde foge do senso comum. Mas também não é difícil de montar look não, tá? É bem fácil de combinar. E eu particularmente acho esse estilo aqui esportivo, tipo, já descolado, assim, muito legal. Ainda seguindo aquela ideia de tênis e propostas diferentes, olha esse aqui. Tem uma pegada bem mais casual. Ele é da Nike, é na cor verde musgo, que é uma cor que também tá bombando, tá super em alta. Também bem fácil de combinar. Isso tudo é pra dizer que time que tá ganhando se mexe sim. E são justamente essas possibilidades que fazem o time continuar ganhando, tá cara? Viu como um sapato como um tênis pode ter várias caras e servir pra momentos totalmente diferentes? Esses modelos que eu mostrei aqui vocês vão encontrar na Sposende. E pode passar lá, viu? Porque tem muitas opções e realmente faz toda a diferença. E eu não tô me segurando, aí tô sempre adiantando alguma coisa pra vocês. Mas, enfim, eu tô animadíssima porque vai rolar um monte de novidade. E umas mudanças aqui no nosso blog, no nosso blog. Mas eu não vou estragar a surpresa. Mas essa surpresa eu já posso adiantar pra vocês. Tá rolando lá nas redes sociais da Sposende um desafio com 12 blogueiras, 12 meninas e girls descoladas daqui do Nordeste. E toda semana vai ter lá a batalha de look. Você vai poder votar, curtir, compartilhar. E a gente vai eleger o melhor look. Então, quero ver todo mundo participando, hein? Semana que vem a gente tá de volta com mais dicas. Até lá! E aí E aí